Deixa a gente te levar, mais música, é na Terra FM. CYC 545, 104,3, Rádio Terra FM, Goiânia, Goiás. Primeiro lugar em audiência, é por aí na Terra FM. Eu não tenho doer, no caso eu, vou indo embora com a minha ficha limpa de saudade que tá perseguida. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com o outro, ela me... Terra FM, as melhores da Terra, as mais pedidas da semana. CYC 545, 104,3, Rádio Terra FM. CYC 545, 104,3, Rádio Terra FM. Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada. Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim. Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada. Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada. Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada. Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada. Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada. Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça errada. As mais pedidas da semana. Quatro! Aquele eu te amo parecia ser verdade, hein? Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais se entendeu. Quando se lavou dele sofreu, quem fez curativo e você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Como eu, que te amava e não via malícia. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de supleta. Eu gosto de melhor atriz pra você. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais se entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo e você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Como eu, que te amava e não via malícia. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de supleta. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de supleta. E o Oscar de melhor atriz pra você. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. As mais pedidas da semana. A culpa é da saudade, que causa esse supor. Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos. Dói ver ela me esquecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida. Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia não vem falar que é fraqueza minha. A culpa é da saudade, que causa esse supor. Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos. E dói ver ela me esquecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida. Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida. Você beberia ou não beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor. Você beberia ou não beberia? Você beberia não vem falar que é fraqueza minha. As mais pedidas da semana. Dois! Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo. Gosta ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado. Gosta ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar. Por isso não espero que eu não possa orar. Vem! Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com o outro. Me ajuda, faz-me feito. Tira aquele trem tão gostoso do meu... Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com o outro. Me ajuda, faz-me feito. Tira aquele trem tão gostoso do meu peito. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. Terra FM Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo. Gosta ali pegando fogo e te amando. Se ele ligar, largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado. Gosta ali pegando fogo e te amando. Se ele ligar, largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar. Por isso não espero que eu não possa dar. Cê tá preparado pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ele dormiu com o outro. Me ajuda, faz bem feito. Tira aquele trem tão gostoso do meu peito. Cê tá preparado pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ele dormiu com o outro. Me ajuda, faz bem feito. Tira aquele trem tão gostoso do meu peito. Me segura na cama, porque no coração não tem jeito. Me segura na cama, porque no coração não tem jeito. As mais pedidas da semana. Oi, Deus, sou eu de novo. Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumar. Me lembrei que a gente tinha a combinar. Tinha um vinho no gelo que já virou ar. Uma vela que já tava apagada. Uma comida fria e uma aliança jogada. Ela me largou, eu não sei rezar. Mas prometo tudo, se ela voltar. Ela me largou, eu não sei rezar. Mas prometo tudo, se ela voltar. Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado. Me lembrei que a gente tinha a combinar. Ontem era o nosso quinto aniversário. Complicado, né? Tinha um vinho no gelo que já virou ar. Uma vela que já tava apagada. Uma comida fria e uma aliança jogada. Ela me largou, eu não sei rezar. Mas prometo tudo, se ela voltar. Ela me largou, eu não sei rezar. Mas prometo tudo, se ela voltar. Ela me largou, eu não sei rezar. Ela me largou, eu não sei rezar. Ela me largou, eu não sei rezar. Se ela voltar. Se ela voltar. E no Brasil, terra é PM